Não estou bem a ver o que é que me aconteceu, estava eu a fazer o shake daquilo, não é uma espuma normal, como as espumas que nós aplicamos no cabelo, fiz pontaria à mão para fazer, o que é que ele faz? Aquele, depois cresce, só que em vez de ir para a mão, vês no espelho e em tudo o que eu tinha na casa de banho. Resultado foi shampoo seco, espuma de shampoo seco por toda a casa de banho. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que é mais um vídeo onde vamos ter uma paleta e três looks. Então, antes de passarmos para o vídeo em si, eu já venho toda pronta de pele e sobrancelhas e tudo, só tenho aqui um batonzinho, um hidratantezinho de lábios, ainda não tenho os lábios prontos, mas, então, antes de passarmos para o vídeo, se ainda não subscreveram o canal, por favor, façam-no aqui abaixo porque vai ser muito importante para mim. Se puderem, partilhem também o vídeo e o canal com um amigo para subscrever também porque isso vai ajudar-me muito mais do que vocês possam imaginar. Se depois disto tudo ainda tiverem algum tempo e alguma paciência, passem também lá pelo meu Instagram que eu fico-vos super agradecida. Então, para o vídeo de hoje, nós vamos estar a usar, como já perceberam de certeza, a paleta Soft Glam da Anastasia Beverly Hills, que, na verdade, é uma paleta toda neutra e toda quente. E foi, sim, esta paleta que disputou, que catapultou esta série de vídeos porque foi quando eu postei a imagem desta paleta no meu Instagram que alguém comentou que eu poderia fazer alguns looks com esta paleta e aqui estou eu. Esta foi a paleta que disputou estes vídeos e hoje começamos com ela. Só dizer que, entretanto, já existe outro vídeo no canal aqui com esta temática, vou deixar linkado, acho que é aqui deste lado, que é com a paleta Born to Run da Urban Decay. Então, vamos para o primeiro look. Dizer-vos só que este primeiro look vai ser inspirado neste, aqui. Eu comecei a seguir agora há pouco tempo este mangelador que se chama Indash. Eu acho que ele é do Dubai, mas ele é fabuloso. Eu até vi o tutorial e ele fez com um lápis e tal, mas eu vou estar a fazer tudo com sombras. Entretanto, eu tenho corretor de olheiras e pó como primed. E então, a primeira cor que eu vou usar vai ser, na verdade, esta aqui, chama-se Burnt Orange e eu vou usá-la como a minha primeira cor de transição do canto externo para o canto interno, sem medo de ser feliz. Vai aquecer o côncavo. Eu vou só tentar dar já neste look assim um formato mais alongado do que redondo. Agora, a próxima cor que eu vou usar é esta aqui ao lado, chama-se Sienna, com um pincel assim bem apertadinho. E eu vou começar, vai ser difícil, vai ser mais fácil se vocês virem do que se eu explicar. Eu vou, com esta cor, começar já a simular o formato de um eyeliner, mas assim numa cena mais esfumada. Deixo também logo subir, assim, um tantinho no côncavo, mas só mais ou menos até meio, para criar aquele aspecto agateado. Entretanto, vocês viram que eu, então, passei aqui também um pouco no côncavo e já fiz acompanhar aqui na pálpebra inferior. Eu vou com o primeiro pincel que usei, estou só aqui a limpar na minha toalha, e esta cor aqui que se chama Orange Soda. E eu vou só, tipo, esfumar tudo muito, muito bem, antes de passarmos para o passo seguinte. E agora, eu vou com um pincel em ângulo, assim, bem preciso, este é o que eu gosto mais de todos, que é o 317 Wing Liner da Zoeva. E a cor aqui, bem ao cantinho, que se chama Mulberry, e vou, então, agora sim simular um eyeliner puxado, mas eu não vou puxar este eyeliner até ao canto interno. Vou só confirmar. Yes. Vou só deixar, assim, mais ou menos até onde começa a pupila. Depois podem voltar com o pincel com o qual aplicaram a cor Siena, só para esfumar tudo melhor, mas sem acrescentar mais produto. A ideia é que fique marcado, mas tudo muito difuso, estão a perceber? Até podem voltar com o pincel vazio, só para ter certeza que está tudo em bom. Estamos quase a terminar o look, e agora eu vou dar um borrifo, mentira, vou primeiro agarrar a primeira cor, esta que se chama Tempera, Tempera ou Tempera, whatever, que é clara e brilhosa. Eu vou começar por esta, vou passar assim o pincel, e depois vou dar um borrifo com Setting Spray, e vou passar na pálpebra móvel. Agora, antes de me ir embora, só para pôr uma máscara de pestanas e mostrar-vos o resultado final deste primeiro look, vou só usar um pouco do iluminador que eu usei para iluminar o rosto, para iluminar o canto interno. E voilà! Apliquei uma boa camada de máscara de pestanas, e voltei para vos mostrar o resultado final deste primeiro look, com a paleta Soft Glam, da Amastasia Beverly Hills. Hello's, hello's, chegámos, muitos, muitos dias depois, eu não vou, não sei quantos, mas bastantes dias depois, para o look número 2. Bom, o que é que eu tenho para vos dizer sobre este look? O segundo look, este que estamos aqui a fazer hoje, é o único, dos três, que eu não faço ideia, não é não faço ideia, mas não tenho assim uma ideia super definida de como eu quero fazer, só sei que quero que seja assim uma cena super fácil e muito simples de fazer, que dá para fazer com qualquer paleta que tenha tons neutros e quentes, ou neutros e frios, é só adaptarem. Como a paleta não tem assim nenhuma cor que eu usaria tranquilamente como cor base, eu vou só passar aqui o resto do pó que passei nos olhos, e vamos diretos para a primeira cor de transição. Bora lá, eu vou começar por usar esta cor aqui, chama-se Burnt Orange, e ela vai ser então a minha primeira cor de transição, do canto externo para o canto interno, sem medo de ser feliz. Super, já na cena de Natal. Bom, acabei de decidir que vou aqui mandar-me um pouco mais para os rosas, e então agora eu vou usar esta cor aqui que se chama Dusty Rose, e eu vou aplicá-la assim quase por cima desta que eu acabei de aplicar para misturá-las, e criar aqui uma base mais rosa. Ok, ok, agora vou usar a cor aqui do cantinho, ainda só estamos a usar cores match, chama-se Mulberry, e eu vou então agora escurecer um tantinho, o cantinho externo, tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior. É muito simples este look, acredito. E agora então, antes de passarmos para as cores da pálpebra móvel em si, eu vou usar a primeira que se chama Tempera, e vou misturar com esta aqui que se chama Fairy, porque esta aqui não tem o brilho que eu queria, então vou mostrar as duas, para iluminar o canto interno e o osso da sobrancelha. Agora sim, vai começar a parte divertida da coisa, e eu vou então com esta cor aqui, que se chama Rose Pink, e eu vou começar com o pincel, mas se eu não gostar muito depois eu vou com o dedo. Agora sim, vou então aplicar na pálpebra móvel do canto interno, até quase encontrar o escuro do canto externo, e vocês já vão perceber porquê. E agora eu vou com a cor do lado, que eu vou começar com a minha favorita da paleta, que se chama Sultry, e eu vou esfumar aqui a junção no canto externo, com o mesmo pincel que eu só passei aqui na minha toalha, para tirar o excesso do rosa. E agora vocês podiam ficar por aqui, eu vou só, porque eu acho que está a precisar assim de uma cena na raiz das pestanas, usar aqui um bocado deste castanho bem escuro, que se chama Cypress Amber, e vou então só marcar bem a raiz das pestanas da pálpebra superior. E agora então, para casar tudo fabulosamente bem, eu vou só passar uma camada de máscara de pestanas, e volto para vos mostrar o resultado final. Tadá! E então mostro-vos aqui de perto e de pertinho, o look número 2. Muito, muito, muito simples de fazer. Vou ter de vos confessar. Voltámos para o terceiro e último look, e vou confessar que este terceiro e último look foi o primeiro que eu pensei, e é, como já perceberam de certeza, um look preto, um smokey eye preto, que eu estava super entusiasmada para gravar. Eu sei que já há um smokey eye aqui este ano, daquela gama de vídeos, gama de vídeos é ótimo, daquela, dessa série que eu gravei aqui no canal do Back to Basics, mas vamos voltar aqui para fazer com esta paleta também. Estamos um tantinho, mas não demasiado. Eu apliquei o corretor de olheiras à bocado, e pó em cima, mas agora, a primeira coisa que eu vou fazer é só passar aqui mais um pouco de corretor de olheiras, porque eu quero que tenhamos aqui uma boa base molhada desta vez. A próxima coisa que nós vamos fazer, e eu já explico porquê, vamos usar a primeira cor, e vamos fixar só do cúncavo para cima, porque eu não quero usar nada que não pertence à paleta, por isso eu não vou estar a usar uma base preta com lápis ou uma sombra em creme, e daí eu ter aplicado o corretor de olheiras, para criar assim uma base mais cremosinha. Mas para facilitar, agora, às bater as cores do cúncavo, eu vou só fixar com esta cor de tempera do cúncavo para cima. E agora sim, vamos começar as nossas cores de transição. Um truque, e agora fica a dica, para um smokey eye, quanto mais cores de transição e mais tonalidades de cor forem usando, com a cor que decidirem usar do cúncavo, mais fácil e mais bonito vai ficar o resultado final. Eu hoje vou optar, como podem imaginar, por castanhos neutros e quentes, e a primeira cor que eu vou usar vai ser esta aqui, chama-se Orange Soda, e sem segredos, do canto externo para o canto interno, sem medo de ser feliz. E agora vou, logo com a cor de baixo e o mesmo pincel, sem limpar, fazer mais ou menos a mesma coisa, só para ajudar a começar a criar aquela tal dimensão. Uma boa outra dica, para um bom smokey eye, é ir a entender sempre por perto. Um pincel limpo, ou com uma cor bem básica, perto do vosso tom de pele, para ir ajudando a esfumar, todas as outras. E agora, vamos passar a usar esta cor aqui, que se chama Sienna, e eu sou capaz de misturar um bocado desta aqui, que se chama Mulberry, para começar então a criar uma base mais escura, antes de receber o preto. Eu vou já misturar aqui um pouco das duas, e bora lá. Nunca deixem ultrapassar com estas cores mais escuras, as duas primeiras cores que aplicaram. Tentem mantê-las assim, bem, 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 no canisterno e no côncavo. Só dizer-vos que é imperativo, a dança dos pincéis neste look, e para tentarem descobrir o vosso côncavo, vocês olham para o espelho que tem à vossa frente, e podem inclinar a cabeça, e ver onde é que mora, a parte onde o vosso olho vai para dentro, e podem depois olhar também em frente, para perceber se precisam de puxar-me tantinho mais para cima, como para criar um falso côncavo, para que se vejam as cores de transição. Tipo, se olharem assim para a frente, conseguem perceber se é preciso ou não. E agora, bem, a minha dica que eu gosto mais de dar quando faço este tipo de smokey eyes, em especial com preto, que é usar o preto, e eu vou estar a usar agora o preto da paleta, e começar já a pô-lo no côncavo. E eu vou explicar porquê. Porque depois, quando efetivamente forem pôr este preto, desculpem-me a banho, quando efetivamente forem pôr este preto por toda a pálpebra, já vai estar esfumado no côncavo, e aí não vai ver, não se vai notar aquela separação, tipo, até onde é que puseram o preto, e até onde é que começaram a esfumar as outras cores. Depois de fazermos assim bem a dança dos pincéis, e terem mais ou menos parecido dos dois lados. Vocês viram que eu pus aqui aquele pózinho branco para tentar não deixar de ser mais do que o que era suposto. E eu vou agora fazer aqui com uma batutice, como não vou estar a usar nada preto de base, só tentar aqui pôr um tantinho de corretor de olheiros para pigmentar mais a sombra preta. E vou começar por aplicá-la com o dedo. Vai ser um bocado mais sujo, mas eu acho que vai ajudar a pigmentar ainda mais do que se eu usasse um pincel achatado. Vou com o dedo mesmo. O estar a usar o dedo também, como já a pele está pronta, ajuda a que caia muito para baixo. Estou aqui a experimentar-os pela primeira vez, porque sempre me fez muita impressão. Das outras vezes que eu fiz o smokey eye, quando eu olhava assim para baixo, nas fotografias via que havia sempre uma demarcação. E usar assim um pincel achatado e marcar o formato e depois esfumar para me dar assim umas vibes bem mais sei lá, profissional. vou então passar aqui o lápis preto na linha da água. Agora vou usar o resto do preto que eu tenho neste pincel e vou, ou se calhar até vou usar este lado para começar aqui a esfumar um pouco de preto, mas eu não vou querer ir com o preto até ao canto interno, só mais ou menos onde mora a íris. A íris não, a pupila. E agora eu vou usar as mesmas cores que usei no côncavo mas com um pincelzinho mais apertadinho. Vou começar com este Sienna e esbato tudo e depois quanto mais clara mais para baixo até mais embaixo eu vou deixar ir limpo na toalha e volto aqui com estas duas primeiras e esbato ainda melhor e ainda mais até abaixo. Agora vou fazer uma mistura destas duas cores é o Glistening e o Fairy para iluminar o osso na sobrancelha e o canto interno. Super importante este passo. Tadá! Estou bem chintex com o resultado final. Vou passar uma boa camada de máscara de pestanas e volto para vos mostrar o resultado final. Tadá! Voltei para vos mostrar o resultado final do look número não é 6 é 3 3! E o vídeo foi isto eu espero muito que vocês tenham gostado eu vou confessar fiquei muito entusiasmada com o teste desta paleta e o teste de criar 3 looks com esta paleta eu vou ter de confessar que na verdade criei 4 porque eu com o segundo look quando gravei que foi ontem eu depois de desligar a câmera fiquei a brincar mais um bocado e acabei por transformá-lo numa outra coisa eu posso deixar aí uma imagem eu não gravei mas se ficarem muito entusiasmados eu posso vos mostrar como é que fiz nem que esteja lá no Instagram e é sem dúvida mais uma boa ocasião para me irem lá a seguir eu espero muito que vocês tenham gostado se gostassem de ver alguma paleta incluída aqui neste uma paleta 3 looks não se esqueçam de me deixar aqui esses sugestões abaixo eu quero muito muito agradecer-vos por estarem desse lado dizer-vos que sim mais uma vez me podem continuar a seguir lá em todo lado no Facebook no Instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal de fazer like aqui no Youtube porque isso ajuda muito se poderem partilhe o vídeo com alguém porque isto também vai ajudar muito mais do que vocês podem imaginar mais uma vez muito obrigada de coração por estarem desse lado e até ao próximo vídeo lembram-se desta queimadura queimai-me outra vez tenho um problema qualquer eu até tenho vergonha de admitir tchau tchau tchau